Mago no início do jogo. Melhor arma pra Mago não existe uma melhor arma não. Não existe uma arma tipo assim, essa é a melhor arma pra Mago. Mago no Dark Souls 2, galera, literalmente só usa magia. Não usar. Não usar. No Dark Souls 2 dá pra você zerar o jogo sem atacar, dar um hit. De tão fácil que é jogar de Mago aqui. É igual Dark Souls 1. Você não precisa de arma. Você vai pegar alguma arma, vai imbuir essa arma com magia em algum momento do jogo. E só. Arma pra Mago normal é a espada do Luar, que é Moonlight Great Sword. É a melhor arma. Não tem outra melhor. Nos 3 Dark Souls, a melhor arma pra Mago é essa. Ponto. O Moveset é bom. Ela solta ataque de longe. Ela é uma arma incrível. Ela é uma arma incrível. Mas... Pra Mago Negro, pra outro tipo de Mago, tem armas melhores. Calma. Venha, venha, venha. Você mesmo. Venha, você mesmo. Venha. Pode vir, pode vir. Pode vir. Aí, ó. Muita gente fala que a versão do... Do normal é melhor que a da versão do escolar. Nunca. A versão normal não tem esses bichos aqui, ó. Imagina, galera, você chegar sozinho nessa área e ter dois invasores com esse escudo e com arma pesada. Toma. Toma. Ai, eu pulei pra cima do ataque dele. Tá zorra. Quase eu tomo. Galera, acho que conta uma coisa pra você. Você sabe que eu já tive dificuldade nesse boss. Sério mesmo? Dificuldade mesmo. Tipo assim, de eu achar esse boss difícil, velho. É incrível quando você não conhece... Não, tem as manhas de Dark Souls, né? Esse boss não é difícil. Esse boss é fácil, velho. Mesmo sendo um dos quatro grandes, ele é fácil. Tá, eu não posso ficar apanhando assim de graça, né? Mas... Tchau. Ele é muito facinho, velho. Muito facinho, muito facinho. Calma. E aí, bicho feio. Aí. Ele bem que podia perder equilíbrio, né, velho? Perdi não, esse negócio, velho. É pra ter upado mais dano, sinceramente. Eu acho que quebrei o braço dele. Que isso, que isso, pô. Aí, tem duas fases, não é possível não, né? Calma Calma, não precisa ter pressa Calma Não precisa ter pressa Não precisa ter pressa Que eu mato, que eu mato De primeira E aí, bicho feio Oh, meu Deus Meu Deus Calma esse amaldiçoado Imaculado Obrigado, meu amigo Obrigado por servir de isca Ajudou muito Toda vez que alguém se inscreve no meu canal Toca a música do Sofcinder Toda vez que alguém dá um donate Um... Mas fala Superchat Fala aquela zoadinha de entrar na neva do boys E toda vez que alguém virar membro Tem a música do Midir Que é a música que mais me assusta Eu falo Experiência própria Midir hoje Eu... Peguei a manha dele Mas mesmo assim Ele continua sendo um boss Extremamente difícil Ele dá muito dano A segunda fase dele É totalmente idiota Totalmente idiota Mas foi um dos bosses Que eu mais tive dificuldade pra matar, velho Eu realmente passei um surfor Pra matar aquele bicho Todos os milagres Lança de raio No Dark Souls 1 Se pega no Pacto Solar Você entrou no Pacto Pega a Lança de Raio Pequena Doou 10 medalhas da Luz Solar E fala no Pacto Ganha a Lança de Raio Grande Derrota o Gwyn Oferece a Alma do Gwyn pro Pacto Com as 10 medalhas já oferecidas Você ganha a Lança de Raio Solar Ah, Master Mas eu não consigo entrar no Pacto Tô tendo problemas pra entrar no Pacto É, você tem que ter uma quantidade mínima De... De fé Tem umas coisinhas pra entrar no Pacto Umas besteirinhas Olha, preste atenção Eu não sei essa versão Que o Gabriel falou Mas mesmo assim O que eu vou falar funciona Na versão que eu jogo É 25 de fé Pra entrar no Pacto Na do Gabriel é 50 Não sei que versão é essa Essa é a primeira versão Da Axel Zoom Não sei 25 E a dele é E a dele é 750 Você pode diminuir os requisitos Ajudando pessoas online Como assim? Vamos dizer que você tem 10 de fé Preciso pra 15 de fé Pra poder entrar no Pacto Correto? Correto Pra deixar 25 Se você ajudar uma pessoa Você diminui o requisito Em 5 Ou seja Você precisava de 25 Ajudou uma pessoa Só precisa de 20 agora Ajudou duas pessoas Só precisa de 15 Ajudou três pessoas Só precisa de 10 Você já tinha 10 de fé Acabou Você entrou no Pacto Entendeu? Isso também deve funcionar Pro Gabriel Que falou que precisa de 50 de fé Na versão dele Provavelmente Se ele ajudar as pessoas O requisito vai diminuindo também Isso não muda Isso de requisito Beleza? Ah! Era aqui primeiro Morri Era na direita primeiro Velho Eu matei esse boy Extremamente difícil Eu matei esse boy Extremamente difícil Tudo bem Pinho Eu acho que esse teletransporte dele Tem muito que aprender Muita que aprender Com os irmãos O Lauren Os bichos só passam atrás de você Tem uma casinha Logo no começo Daquela fogueira Daquela área Que é Não sei o que De teus dora Enseada de teus dora Tem a primeira fogueira E tem os falcoeiros Lá tem uma casa Fechada Você cai no bueiro Sai na casa Tem um mímico Matou um mímico Pega o cajado Se não faço Não presta Se não for assim não presta Corri Caí agora Ele me ass... Quem vai cair na queda Sou eu Ai meu filho Jogo gostoso Jogo nem é nem bugado Gente eu não to ouvindo Os vales nenhum Olha E ele era forte Ele ta usando a arma De DLC A arma daquela mulher Da DLC E o cara Soltar aquela magia De fogo ali Aí uma coisa Que o motivo Eu gostar mais Dark Souls 2 Do que Dark Souls 1 Essa magia De fogo No Dark Souls 1 O cara Demora 4 horas e meia Pra soltar magia Dá uma agonia Só de ver Pronto O que é que eu vou fazer Aqui agora Vou usar essa pilastra E ó Gente Que eu to tomando Tanto dano assim Velho Rapaz Que palada Parece que eu to mesmo Ai Errei Ai De novo esse ataque Não Matei Vamos nessa Gente Gente Eu to dando muito dano Velho Rapaz Eu to dando danozinho Vamos meu filho Essa maria de cristal É boa Só que ela é muito lenta Velho Eu quero usar Magia de espada Ele vai estar focando em mim Toma Ai Errei Acertei Toma Ai Acabou minha mana Matou Boa Tchau Tchau Tchau